Fala pessoal, tudo beleza? Tô com mais um produto aqui pra testar Dessa vez são defletores e antenas IAG Esse produto é um produto bem baratinho Eu comprei no AliExpress Você vai pagar em torno aí de 30 a 35 reais Dentro do Remessa Conforme Demorou aproximadamente 10 dias pra esse produto chegar na minha casa E o que é a promessa dos defletores e antenas IAG? Potencializar o sinal do seu drone, do seu rádio controle Pra dar um maior alcance e uma estabilidade de sinal melhor É claro que eu vou fazer o unboxing desse produto E também vou testar na prática Vou fazer um teste com as antenas IAG E sem as antenas IAG e defletores Pra gente poder tirar a conclusão Se isso daqui de fato funciona, se vale a pena Vou tirar aqui da embalagem, tá certo? Ele vem em duas caixinhas Essa primeira caixinha, então olha só, tudo bem embaladinho Bem construído Esse daqui são os chamados defletores Então ele tem um encaixe, você encaixa um sobre o outro Ele é dessa forma Vem uma película de proteção Deixa eu já remover essa película também Que eu também nesse mesmo vídeo vou fazer o teste Se realmente isso daqui potencializa o sinal Vou tirar Tirei a segunda película E agora vamos abrir essa segunda caixinha Aqui estão as antenas IAG Então esse produto aqui, essas anteninhas Esse material é um silicone Então não vai arranhar a antena do seu drone Aqui nos defletores, na parte de dentro Também tem uma borrachinha Então não vai arranhar a antena do seu rádio controle Duas antenas Ah, outra coisa muito importante Esse formato de antena é para trabalhar na frequência 5.8G Para você que tem um drone que trabalha só na faixa de 2.4 As antenas IAG, elas são diferentes Elas têm menos haste e são um pouquinho maiores Mas esse formato aqui é para 5.8G Vamos ver como que é a instalação dessas antenas Aqui no rádio controle Então vamos lá Primeiro eu vou colocar os defletores Eles têm que ficar dessa forma Tem uma borrachinha, ele desliza bem fácil Mas eu recomendo que você vá com bastante cuidado Vem puxando pela base e segurando aqui embaixo na antena Para não forçar a antena Pronto, coloquei os defletores E agora da mesma forma a gente vai colocar as antenas Eu gosto de segurar aqui na base de baixo da antena Porque eu consigo forçar Está vendo? Sem ter o perigo de acontecer alguma coisa com a antena do rádio Pronto, aqui já está instalado Ficar bem robusto E é o mesmo princípio Você precisa posicionar as antenas na direção do drone Pelo que eu pesquisei, o funcionamento desse acessório é da seguinte forma Não é um amplificador, ele não vai amplificar o sinal Ele apenas vai direcionar de uma forma mais potente As antenas, ela vai direcionar o sinal E os defletores vai captar melhor E também vai afunilar o sinal da antena De uma forma mais direta Então você não vai ter perda de sinal nas laterais E automaticamente você potencializando esse sinal em uma única direção Ele vai ser um sinal mais forte Vai atingir uma distância maior Porém, isso eu vou mostrar para vocês agora no nosso teste prático Bom, estou decolando o drone aqui da área da minha casa Mediante alguns obstáculos Por aqui também tem bastante interferência Tem torre de transmissão Tem bastante prédio E nesse primeiro momento eu estou sem as antenas IAG Então eu quero ver de fato qual é a qualidade de sinal Com as antenas e sem as antenas E nesse primeiro voo eu vou fazer o teste sem as antenas IAG E como não se trata de um long range Eu vou limitar a altura do drone À medida que o drone for perdendo o sinal Eu vou levantando mais ele Porém, eu não quero passar de 70 metros de altura Bora dar uma aceleradinha no vídeo Nesse primeiro momento tudo certo O sinal apenas ficou um pouquinho amarelo Mas já normalizou Aqui, olha só Ele ficou um pouquinho amarelo Ficou um pouquinho vermelho E o que eu fiz? Eu não subi o drone Mesmo com o sinal vermelho Eu ainda tenho telemetria E tenho as informações Em alguns casos a perda de sinal está relacionada A apontamento de antenas Fiz o apontamento, o sinal melhorou Vou mostrar para vocês que eu estou no sinal 5.8G Tanto sem as antenas IAG Quanto no segundo teste com as antenas IAG Vamos colocar o drone mais para frente Vou dar uma acelerada no vídeo Nesse momento o sinal ficou vermelho Como em um vídeo que eu fiz anterior Nessa rotatória chegando a 1km O sinal realmente fica vermelho E aí eu fui ao limite máximo de 70 metros À medida que eu jogo o drone para frente Mesmo sem subir o drone Ele vai melhorando o sinal Por que isso acontece? Porque aqui eu tenho vários obstáculos À medida que eu vou movimentando o drone Esses obstáculos e esse apontamento de antena vai melhorando Então nem precisei subir o drone e o sinal melhorou Estou apenas a 70 metros de altura E com mais ou menos 1,4km Olha só, o sinal melhorou Apenas com o apontamento de antenas E provavelmente alguns obstáculos aí Ficaram fora do alcance da antena E de 1.400 a 1.500 metros Passou de 1,5km com o sinal branquinho E agora ele começou a amarelar de novo Memoriza bem De 1.400 metros Até mais ou menos 1,5km 1,5km O sinal estava branco Aqui ele começou a amarelar 1.600 Fiz um posicionamento E continuei jogando o drone para frente A altura sempre em 70 metros Olha só Aqui o sinal começou a ficar vermelho Começou a ficar bem fraco Já passei de 2km Olha só que bacana Sem as antenas IAG Aqui eu fui bem devagarzinho 2,1km Tentei dar uma posicionada melhor nas antenas Mexi um pouquinho no drone Também mexi um pouquinho no gimbal Mas o sinal ele continuou desse jeito Fui jogando o drone bem devagarzinho para frente A ponto dele perder o sinal E bater o RTH Aqui o sinal começou a ficar bem fraquinho Já começou a falhar o FPV Já começou a dar aquelas travadas Com 2.166km Passando de 2km Aqui eu baixei bastante o gimbal O FPV deu uma bela de uma travada E agora ele vai perder o sinal E ele vai bater o RTH automático Então é hora da gente retornar com o drone Cancelei o RTH E trouxe o drone aqui no braço E vou aproveitar para fazer uma brincadeira Eu parei no meio do caminho Tem o McDonald's Dei um zoom Olha só que bacana Esse drone tem um zoom de 12x Aqui já são imagens do cartão de memória As imagens principais Que aqui eu salvei em 4K a 30fps Olha só que bacana Um dronezinho de câmera excelente Boa estabilidade E também tem um bom sinal Continuei aqui retornando com o nosso drone O vídeo está bem acelerado Uma outra coisa que eu acho muito legal nesse drone É o pouso preciso Tanto que eu decolo aqui da área da minha casa É um lugar bem apertado E essa função me ajudou a decidir Entre comprar o FIMI Mini 3 Olha só ele bate o RTH Ele consegue identificar a plataforma de pouso De uma forma bem lenta Bem suave Ele vai se aproximando Vai se alinhando Está vendo? Ele vai desviando dos obstáculos De uma forma bem suave Ele se posiciona ao centro do Land Pad Que é essa plataforma de pouso Sem eu mexer no stick É claro Eu gosto de pousar o drone na mão Então quando ele chega bem pertinho da plataforma Eu cancelo o RTH Deixo ele pairando E pego o drone na mão Já no segundo teste Vamos conferir aqui Está no 5.8 Aqui eu já estou com as antenas IAG E vamos fazer da mesma forma Vou levantar aqui o drone Naquele mesmo esquema Vou começar com 35 metros E não vou passar de 70 metros de altura E vamos ver aqui Se realmente essas antenas Elas vão melhorar Vai potencializar Vai dar uma estabilidade melhor no sinal Então bora lá 35 metros Vamos jogar o nosso dronezinho Para frente Olha só quantos focos de interferência Prédio Torres de transmissão E vamos lá fazer o nosso teste Até aqui tudo ok Vou pegar aqui Essa avenida principal O sinalzinho aqui ficou vermelho Sem as antenas IAG Também Nesse trecho O sinal fica um pouquinho vermelho Mas é só jogar o drone para frente Porque ele vai livrando os obstáculos Que tem atrás do rádio controle E antena Aqui o sinal começou a ficar amarelo Começou a ficar vermelho O que eu faço Levanto um pouquinho o drone A ponto dele melhorar um pouquinho o sinal Aqui com as antenas IAG Olha só Levantei E continuei jogar o drone para frente Vamos lá Aqui o sinal oscilou bastante Mesmo assim Eu continuei jogando o drone para frente Tem outro ponto aqui Que o drone também costuma perder o sinal Ficar com o sinal um pouquinho mais fraco Aqui o sinal ficou vermelho Mesmo assim eu joguei o drone para frente Mesmo com o sinal vermelho Aqui eu vi que ele não vai melhorar Então subi mais um pouquinho o drone E continuar com ele para frente Nesse outro ponto Olha só Sinal vermelho de novo E aqui eu vou subir Na altura máxima combinada Que é de 70 metros Assim como eu fiz Sem as antenas IAG Vou subir aqui o drone 70 metros de altura Não vou passar dessa altura Então bora jogar o nosso drone para frente À medida que ele vai indo para frente Ele vai melhorando o sinal Continuei jogando o nosso drone para frente Aqui eu baixei um pouquinho o gimbal Dei um zoom Aqui novamente no McDonald's E olha só aquele nosso ponto de atenção 1.400 metros A 1.600 metros Sem as antenas IAG O sinal tinha ficado branquinho E com as antenas IAG Isso não aconteceu Chegamos entre 1.400 e 1.500 metros E o sinal ficou laranja Então aqui eu já achei bem estranho Como eu fui gravando o percurso todo Eu fui no modo cine Eu fui bem devagarzinho Eu acabei consumindo bastante de bateria Então eu fiquei com medo de avançar um pouco mais Mas eu passei de 2 quilômetros A bateria estava aí em torno de 54% E eu não queria correr risco na volta Eu gosto de voltar com o drone Com mais de 50% de bateria Aqui o drone chegou a 2 quilômetros Aparentemente o sinal ficou igual Sem as antenas IAG Durante o percurso Então eu resolvi retornar com o drone E antes que venha aqueles comentários maldosos Que eu recebi nos vídeos anteriores Mas e os 9 quilômetros que o drone promete? Para quem tem drone Sabe que para você chegar no limite máximo Prometido pelo fabricante Você depende de alguns fatores Voar em um ambiente totalmente aberto Livre de interferências E subir a uma altura aí Que varia entre 120 e 140 metros Eu estou voando dentro da cidade Com obstáculos, interferências E não estou indo muito alto Estou chegando no máximo a 70 metros de altura Então é impossível fazer um long range Nessa situação que eu estou voando Aqui se trata de um teste de qualidade E comparação de sinais com antenas E sem antenas IAG Minhas considerações finais com defletores E antenas IAG Eu vou falar que é a minha experiência Mas eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários Se eu utilizei da forma correta Se vocês querem que eu faça um teste Com essas antenas em outra situação Em long range Em um local aberto Livre de interferências e obstáculos Deixa aqui nos comentários Que tipo de teste vocês querem que eu faça Com essas antenas Porque nesse teste que eu fiz Voando dentro da cidade Com obstáculos Algumas interferências E não indo com o drone A uma altura muito alta Eu não tive uma boa experiência E eu posso até arriscar dizer Que sem os defletores e antenas IAG O drone teve uma performance melhor Porque nas duas situações Do mesmo percurso O sinal ele oscilou da mesma forma Porém Naquele trecho de atenção Que é mais ou menos De 1,4 km até 1,5 km Sem as antenas de defletores O drone ele ficou com um sinal branco Eu até mostrei Parei o drone Segurei um pouquinho o vídeo Depois com as antenas de defletores Nesse mesmo trecho Entre 1,4 km 1,5 km O sinal ele já ficava laranja Ou seja O sinal ele teve uma performance Um pouco inferior Com as antenas e defletores Pode ser que em uma outra situação Em um long range Em um voo exploratório Essas antenas funcionem um pouquinho melhor De toda forma Eu vou deixar link de compra Caso você queira adquirir Esse acessório Ele é bem baratinho Está na média de R$35 E também vou deixar link de compra Do FIMI Mini 3 Que na minha opinião É o melhor custo-benefício Um dronezinho Que me passa muita segurança Tem muita estabilidade Muito gostoso De você pilotar ele E é isso pessoal Confere a sua inscrição Aqui no canal Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo